Depois de 24 horas de rondas em pontos direcionados pelo Serviço de Inteligência da Polícia Militar, a operação prendeu um suspeito de matar um homem na cidade de Ladainha. Qual a operação? É a operação da polícia, né? Investigadores da Polícia Civil, em outro local, prenderam o compasso da ação criminosa. O Fantônio vai me explicar isso aqui. Ô Fantônio, me conta direitinho esse caso, por favor, meu amigo. Boa tarde pra você. Boa tarde, Nicomédias. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédias, ontem nós falamos a respeito da morte de um cidadão dentro de casa. Esse crime aconteceu na casa do Carlos Matheus Lisboa, de 29 anos. Segundo informações, ele foi atacado por dois homens armados, encapuzados, que invadiram o imóvel e tiraram a vida dele com disparos de arma de fogo. Em seguida, os suspeitos fugiram a pé por um matagal, e havia possibilidade até de que eles tivessem deixado um veículo numa localidade próxima pra poder fugir, mas passaram pela mata para despistar a polícia. E a polícia militar, juntamente com a polícia civil, aí as forças de segurança de Ladainha, Poté e Malacaxeta, que são as três cidades circunvizinhas, as três cidades por onde ou pra onde os suspeitos poderiam fugir, se uniram pra fazer os levantamentos. E aí chegou-se até o primeiro. Ao chegar ao primeiro, aí evidentemente, as investigações, os levantamentos, a troca de informações entre as agências de inteligência, entre os policiais que estavam nessa caçada, aumentou e aí conseguiu chegar até o segundo. Os dois foram presos, passaram por aquele exame no hospital, e em seguida foram levados para a delegacia. Aí, Negomédio, eu perguntei, mas espera aí, mas por que que mataram? Por que que esses dois cidadãos armados, encapuzados, mataram o Carlos Matheus Lisboa, de 29 anos? A informação, uma das possibilidades, é de que os dois cidadãos que praticaram esse crime, os dois suspeitos, eles podem ter agido a mando de alguém. E há uma possibilidade, Negomédio, que esse alguém seja um traficante, que estaria a cobrar uma dívida estimada em torno de 3 mil reais, segundo os levantamentos. Essa é uma das possibilidades. São as informações preliminares. E agora, Negomédio, com a prisão dos dois suspeitos, a polícia vai poder avançar nas investigações de saber, é essa a verdadeira motivação? Ou tinha outra? E em caso de ser essa a possibilidade, quem é essa pessoa a quem ele devia? Como surgiu essa dívida de 3 mil reais? E possivelmente, referente ao tráfico de drogas. Então, tudo isso vai ser melhor explicado, a partir de agora, com a prisão dos suspeitos. Negomédio, conforme nós dissemos ontem, reina o silêncio. Mas não reina a inércia. A ação da polícia foi rápida, e os dois suspeitos, os primeiros dois suspeitos, já estão recolhidos à disposição da justiça. E rápido, é num prazo de 24 horas, né? Agora é aguardar os desdobramentos, ficar confirmado, né? Se esses suspeitos realmente estão envolvidos nessa ação criminosa aí, na resposta rápida. Paz para a ladainha, Fantoni! Reina o silêncio, mas não reina a inércia. Esse homem é inteligente. Fantoni Perso...